Esse mês tem Black Friday, hein? O lugar certo para acompanhar as melhores ofertas da internet com a certeza de segurança e preço baixo é no Promobit, a melhor comunidade de descontos da internet. Acesse o site pelo link da descrição. Bem, beleza? Eu sou o Vemerencio, está no Vão de Garfo e hoje vamos pedir empanadas argentinas. Bom, elas não vão vir lá da Argentina. São aqui de Curitiba mesmo da Grácias Empanadas que tem a proposta aí de fazer uma empanada com a pegada que a gente encontra na Argentina. A Lu é doida para experimentar as famosas empanadas da Paola Carrossela, que eu acho que é o prato mais famoso dela, né? Assim, né? A marca registrada. Também tem essa. Mas não tem aqui, então a gente vai quebrar o galho com a Grácias Empanadas mesmo. Vamos torcer para que elas sejam gostosas. Tá aí, então para quem não sabe o que é uma empanada e confunde com empanado, empanada é isso daí, é um pastelão com uma massa mais dura e assado. Como a massa é bem firme, dá para rechear bastante ela aqui, né? Então essa daqui é a de Capresse, com tomate seco, manjericão, fresco, ricota, parmesão e mussarela na massa de espinafre. Aqui é carne picante, que tem carne picada, cebola, ovo, passas, bem temperado, né? Pelo misto, pés na mão aqui mesmo, né? Nos temperos. Cebola caramelizada, que vai no shoyu e na manteiga, queijo, mussarela e parmesão. É a recomendação da casa. Frango cremoso, famoso frango desfiado com requeijão. Legumes, que vai creme de abóbora, cabochá, brócolis, cenouras, milho na massa integral. Aqui eles colocam que é uma empanada vegana. A de palmito, que é palmito e requeijão na massa de espinafre também. E eles vão ter duas doces. A de chocolate, que tem massa de cacau, 50% e recheio de chocolate. E a goiabada e queijo, que não tem foto. Cada empanada aqui é R$ 7,90. Eles fazem combo também, quatro empanadas, por R$ 26,00, em vez de R$ 31,60. O que a gente vai fazer, então? Vamos pedir dois combos desse aqui, mais uma empanada separada e a gente consegue experimentar todo o cardápio deles. Aqui está a minha sacolinha. Dois combos de R$ 26,00, mais uma palmito de R$ 7,90. Dois refrisinhos para ajudar a descer. E entrega R$ 11,90. Deu total aí R$ 81,60. Beleza, pedido aqui. Vamos esperar chegar, então. Chegaram as nossas empanadas aí. Gostei da embalagem, hein? Bem elegante, olha só. Graças. É, o cartuchão todo preto aí. Com as letras, gostei. Tem embaixo também um monte de figurinha. Mas vamos ao que interessa, que é o rango. Opa, veio aqui. Coquinha. Tamo é o bico. E a gente pediu de R$ 350,00. Achei que eles iam mandar lata. Eles mandaram garrafa. Disso daí eu não reclamo não. Caixinha número 1. E caixinha número 2. Eu gostei de um detalhe aqui que eles fizeram. Que eles colocaram, ó. Está ao contrário aqui. Mas eles colocaram etiquetinhas. Para mostrar o que é o que. Né? Eles colocaram aqui. Então, teoricamente, quando a gente abrir, a gente vai ver. As empanadas nessa mesma ordem das etiquetas. Bem bonitinha, né? Lindinha. Aham. Caixinha e tal. Ó, 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 ó. Tá bacana, hein? Essa de chocolate aqui tá cheirosa pra caramba. Vamos abrir outra? A outra aqui, ela vem molhada do refrigerante. Que o refrigerante vem em cima. Só que parece que não gelou o conteúdo. Olha aí. Tá bonito. Tamanho bom. Achei que pela apresentação, tá certo que a gente não come embalagem, né? Pela apresentação e pelo tamanho, parece que tá bem bom o preço deles. Olha que fofo. Aqui atrás da caixa, eles colocaram obrigado em várias línguas. Afinal de contas, gracias, é obrigado em espanhol. Bem maneiro. Já comi bastante com os olhos, agora vamos comer com a boca, né? Que também é bom. Vamos pegar aqui o primeiro, o segundo, as etiquetinhas. Esse aqui é o frango cremoso. Vamos dar um cortão aqui nele. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Ah, tá bonito, hein? Bem recheadão. Hum, o cheiro tá bom. Hum, o frango aqui realmente é cremoso, né? Eles falaram que colocavam requeijão cremoso, mas ele tá misturado aqui com o frango desfiado aí e fica desse jeito. Hum, hum. Delícia, deliciasíssima. Tá muito saboroso, ele lembra um pouco o recheio da coxinha mesmo, só que eles capricham aqui na salsinha mais algumas ervas e também tem o sabor do queijo presente em todo o frango, que aqui ele não tá sequinho como costuma ser na coxinha, que ele tá cremoso. A massa também é gostosa pra caramba. Hum, vocês ouviram o croque aqui dessa massa? Olha aqui, na bordinha ele fica parecendo até massa folhada. Não é, mas parece. Que delícia. Hum, hum, hum. Vai pimenta aqui também. Tem uma pimentinha pra dar um... Isso aqui. Hum, delícia. Vamos para a empanada número dois, a de carne. Aê. Olha aí, caindo a carninha. Cheiro divino saindo aqui de dentro. Hum, vocês ouviram os latidos aí, não liga não, que é o cachorro que tá tendo um troço embaixo da mesa aqui, só sentindo o cheiro. Ele tá com dieta restritiva, não pode comer carne, a gente só vai dar as pontinhas das massinhas pra ele, tá? E fica quieto aí. Hum, vamos lá. Hum. Eles fizeram uma carne moída com molho. Olha aqui, tanto que tá escorrendo o molho aqui da minha mão, né? Tá bem molhadinho. Ela tá bem temperada, o molho tá muito gostoso. Tem muito sabor mesmo nessa empanada aqui. Hum, 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 hum. Essa carne, ela tem um tempero bem forte, muito presente, saborosíssimo. Agora sim é o carne picante. Aê. Ele é parecido com o outro, né? Ah, ele tem o ovo. É o ovo? Esse aqui tem ovo? Eu tô vendo cebola. Na descrição falou que esse aqui é bem forte. Vamos lá? Hum. Ele é forte. Mas é adocicado. E ó, o picante aqui pra mim tá... Dá pra sentir. Ah, é. Depois que você come e tal, ele começa a arder um pouco na língua. Dá pra sentir, né? Mas já comi coisa bem mais picante que essa. Ele é adocicado. Aparentemente, ele leva um mix de pimenta, né? Dá pra ver várias pontinhas aqui de pimenta pra dar um ardido na língua. Mas como ele é um pouco adocicado, ele não fica tão agressivo na boca. De longe, muito longe, parece um pouco curry. Vai ovo aqui na mistura e até ova passa, gente. Descobrimos alguma das coisas aí que tá adocicando essa empanada. Vamos pra próxima, que é a caprece. Essa tá bem gordinha. Vamos ver. Essa aqui é a massa de espinafre, né? Olha só. Essa é a caprece. Tomatinho ali, o queijo. Tem tomate seco e vários queijos que vai aqui. E a massa toda é verdinha de espinafre. Vamos lá. Caramba, que delícia. A gente sente o sabor de um monte de queijo, principalmente da ricota, né? Que ela é meio esfareladinha. Só que no meio vem o tomate seco bem ácido. A massa de espinafre, ela tá com um saborzinho bem suave do espinafre por baixo da farinha. Hum? Hum. O sabor dela é bem leve, mas é bom porque não mascara o sabor do recheio, que tá muito bom. Hum, hum. Faz o meu dedo. Já tem uma favorita aí dessas primeiras, né? Vamos agora pra cebola caramelizada, que ela é fechada diferente, ó. Eles cruzam aqui a pontinha dela. Vou cortar aí. Fez uma baguncinha. Olha aí. Dá pra ver a cebola caramelizada aqui junto ao creme do recheio. Vamos lá. Hum. 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 Esse daqui não tem sabor de cebola quase nenhuma. Hum. 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 É de louco, gente. Sem brincadeira. Em outro lugar, estaria custando 15 reais, né? No mínimo. No mínimo. Não tô falando pra vocês aí do graças aumentar o preço não, tá? Não aumenta não. Não aumenta que a gente pede mais. Mas tá muito bom. Vamos aqui pra próxima caixinha. Ah. Acabou uma. Vou colocar pra cá. E a próxima aqui é a de legumes, que vai com massa integral. Então. Uau. É um... Essa aqui diz que é uma empanada vegana. A gente abre, sente um cheirão de abóbora aqui, ó. Hum. Hum. Bastante palmito aqui. Milho. Até fui ver ali se eles não mandaram a de palmito em vez da... Da... Da de legumes. Tem muito palmito aqui. Mas é legumes mesmo. Até porque palmito, ela tem a massa diferente. A gente sente bastante o sabor do palmito, do milho, um pouquinho do brócoli. Ele vai cenoura aqui também. E a abóbora, eu acho que ele tá mais pra dar liga, né? Essa aqui é de palmito também, com massa de espinafre. E a última das salgadas que a gente pediu. O que elas tem no menu também? Olha só. Esse sim vai palmito, hein? O outro já tinha bastante gosto de palmito. Esse aqui parece que tem mais ainda. Hum. 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 Palmito com queijo cabal, hein? Bem bastante palmito, bastante queijo na massa de espinafre. Hum. E o palmito, isso é muito importante. Ele não tem tanto sabor da conserva. Eu acho que é palmito em conserva mesmo, né? Só que ele não tem todo aquele azedume normal da conserva. Ele deve fazer alguma coisa aqui pra reduzir um pouquinho. E fica muito bom. Vamos lá pras doces ou semidoces, né? Que essa é... Goiabada e queijo. Queijo. Aí. Caramba, eles fizeram um cremezão do queijo e da goiabada aqui. Essa é do frango. Né? Aham. Bem parecido. Olha aqui, ó. Eles fizeram um creme com a goiabada e com o queijo. Olha só. Vamos lá. Hum. Dá pra sentir a goiabada, mas principalmente... O azedinho dela... Dá pra sentir muito bem o sabor do queijo também. Esse creme ficou ótimo pra quem gosta do Romeo e Julieta. Só que aqui é o Romeo e Julieta meio hardcore, né? Porque eles estão tudo bem juntinho mesmo. Tem umas ervinhas aqui também, ó. Pra dar uma realçada no tempero. Ele não se parece com uma empada doce, né? Apesar da goiabada, ele não tá doce, não. Ele tá mais pro azedo e salgado do que pro doce. E a última das moicanas aqui, a de chocolate. Nossa, é dura a massa. Diz que é 50%. Cacau aqui, essa massa. Nossa. É durona. Olha aí. Tá virando, olha aí. Hum. Deixa eu dar aquela apertadinha. A massa é bem dura. É bem firme, mas ó. Dá pra ver. O chocolatinho. Vamos lá? Hum. 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 A massa tá bem crocante, com muito sabor de chocolate. E esse recheio aqui, tá parecendo um mousse. Ou uma ganache. Qual que é a diferença de ganache e mousse? Eu acho que é parecido, só que a mousse normalmente vai... É mais aerado, né? É, vai clara, né? Ah, tá. Também fica mais aerado o mousse, né? Então, acho que vai pra ganache mesmo. Eu vou passar o dedinho aqui, pra vocês terem uma ideia da textura. Apesar que vem um monte de farelo da massa também. Aqui, ó. Pra vocês saberem do que eu tô falando. Divino. Estão aí as empanadas da Graças. E, rapaz, o negócio é bom mesmo, hein? Tava pensando, ah, deve ser legalzinho. Então, eu não imaginava que fosse essa delícia toda. Todas as empanadas são muito bem preparadas com ingredientes, assim, de ótima qualidade. A gente dá pra sentir isso daí no sabor, na textura, que é tudo muito bem preparado. Pra mim, disparada, a melhor empanada ali foi a Capresse. Aquela ali, eu caminhei nas nuvens com ela. Mas as outras são muito boas também. Qual que você preferiu? Eu gostei mais de frango cremoso. Você gostou mais a de frango cremoso? É, vai dividir um pouco as opiniões aí. Vai falar qual que você gostou mais, Guri? Chocolate. De chocolate? Ó, o Guri gostou mais da de chocolate. De chocolate também tava punk. Gordo, doce, mas tava gostoso. Então, ó, é 100% de aproveitamento, ó, essas empanadas. Desde a apresentação, embalagem, produto, assim, tudo sensacional, satisfeitíssimo. Aqui, espero que você tenha gostado do vídeo e comente pra gente o que vocês acharam, beleza? Clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se essa é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!